Nós estamos aqui, o Jornal Taguacê e o Ceylan de Alerta, aqui na Câmara Legislativa, no gabinete do deputado distrital Ricardo Valle. E nós estamos aqui e o deputado Ricardo tem aqui uma grande demanda. Ricardo, você tem o seu projeto aí, que é a Lei do Silêncio. Como que você está trabalhando nesse momento? Como é que você está vendo a simpatia da sociedade com a Lei do Silêncio? Olha, melhorou muito, né? À medida que a população foi se informando e foi entendendo que a lei atual está equivocada e precisa ser modificada, equivocada por quê? E por que ela tem que ser modificada? Porque os limites de decibéis que ela permite, a atual lei, é impossível, Jovan, ter música. Então, está todo mundo fora da lei hoje, né? Está todo mundo fora da lei. Então, a gente quer flexibilizar um pouco, aumentar um pouco. E aí sim, quem passar desses limites, seja autuado, notificado e, se for o caso, até fechar. Os deputados e, inclusive, muita gente da população já entendeu isso. O projeto já estava praticamente pronto, Jovan, para ser aprovado. Mas, em função dessa situação toda aqui na Câmara agora, e atendendo o pedido do secretário de Cultura, essa coisa deve demorar mais alguns 15, 20 dias para ir para a votação. Mas a expectativa é boa, porque, infelizmente, essa atual lei, além de não estar tirando, assim, além de não ter... além de estar desempregando muita gente em nossa cidade, seja músicos, garçons, fechando bares, também não está resolvendo o problema do barulho. As pessoas continuam, como não tem um limite possível de músicas, as pessoas extrapolam, enfim. Então, nós vamos regulamentar isso e resolver essa situação. E a tendência é que, nos próximos 15, 20 dias, isso seja votado aqui na Casa. Eu não poderia deixar, deputado, de falar de uma outra situação. Além da crise política nacional, aqui no Distrito Federal se instaurou uma crise generalizada, né? A crise aqui da mesa diretora. Como é que os deputados, que não estão envolvidos nessa questão, dessa mesa diretora, estão procedendo nessa questão, da questão da comissão de ética? Como é que você está procedendo nesse momento? Primeiro, a gente lamenta muito, né? Acontecer isso aqui. Uma vergonha para a Casa, né? É, é uma vergonha o que está acontecendo, enfim. A política, né? A gente já está num processo de desgaste nacionalmente, uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral e, assim, a Câmara agora é atingida. É preciso ter tranquilidade também, porque, assim, as coisas ainda estão muito... Saíram essas gravações todas, né? A imprensa divulgou. São muito graves esses áudios, essas coisas todas. Mas a gente ainda... A Câmara está aguardando, né? A Câmara está aguardando ainda a investigação que a Polícia Civil está fazendo, que o Tribunal de Justiça está fazendo, que o Ministério Público está fazendo para aparecer essas provas, né? O... Essas conversas, enfim, tudo o que foi revelado aí nos deixa muito triste e muito preocupado. E, assim, esses processos chegando na Comissão de Ética, do qual eu sou presidente, você não tem a dúvida que a gente vai fazer de forma muito tranquila, muito transparente. A gente lamenta muito, mas é preciso um pouco de cautela, porque a gente precisa agora dos elementos, das provas. A Câmara não vai ficar alheia a esse processo. Nós vamos... Tem instrumentos, tem as comissões, e nós vamos investigar também. E aí, a gente espera que tudo isso, evidentemente, a gente tosse para que tudo isso não seja verdadeiro, mas se for, infelizmente, se for verdadeiro, alguns companheiros nossos aqui provavelmente poderão perder os seus mandatos. Deputado, a última pergunta, e mesmo assim, foram envolvidos aí a mesa diretora, mas já está aproximando a nova eleição da próxima mesa diretora. Vai atrapalhar ou vai ter as eleições para a próxima mesa diretora? Como é que você vê nesse momento? Não, vai ter. Vai ter eleição. Em dezembro vai ter eleição. Já estão partidores aí as articulações, já tem alguns nomes sendo colocados, as conversas já começaram. Embora haja esse problema envolvendo um bom número de deputados, os deputados que, de certa forma, não estão envolvidos nisso, precisam dar conta de tocar. A casa não pode parar. A Câmara é muito importante para a sociedade do Distrito Federal. A Câmara não pode ficar, a gente não pode parar a Câmara em função desses episódios. E estamos conseguindo. A Câmara está funcionando. Semana que vem tem uma audiência pública aqui muito importante, que vai tratar dos reajustes dos servidores públicos. O governo ficou de acertar, pagar a terceira parcela dos reajustes, agora no mês de outubro. Enfim, e esses próprios debates, lei do silêncio e muitos outros que a Câmara tem que dar conta. E, evidentemente, também discutir a nova eleição da mesa. E eu espero que, dessa vez, o nosso partido esteja na mesa diretora da Casa. Eu quero aqui deixar muito claro a você, deputado, que o Jornal Taguacei, o Ceilândia Leste, está inteiro à sua disposição para os seus esclarecimentos e para você falar com a sociedade. Quero aqui agradecer muito a sua entrevista e, desde já, outras vezes vamos estar juntos. Eu te agradeço, Jeová. E o que a gente puder fazer para fortalecer esse instrumento importante de comunicação, que é o Jornal Taguacei, o seu trabalho, que é um companheiro nosso de muito tempo. E o que a gente puder fazer, não vamos fazer. Você pode ter certeza disso, que a gente vai fortalecer, porque comunicação hoje é muito importante. Infelizmente, quem domina, quem detém os meios de comunicação são as grandes empresas, são os grandes veículos. A gente precisa ajudar trabalhadores, veículos e jornalistas como você, que a gente sabe que tem dificuldade, que faz muito mais por amor, por paixão, por militância do que por dinheiro. Então, conte comigo e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, meu mestre. Boa noite.